New Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. E, mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro. A digital do Brasil. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi. E a pergunta que você, pecuarista, tem se feito é se de fato a gente chegou aí ao fundo do poço. Se esse valor que está sendo praticado agora no estado de São Paulo, entre R$230,00 e R$235,00 por arroba, se é de fato o preço menor que a arroba vai atingir ao longo do ano. Enfim, perguntas difíceis de serem respondidas, mas explicáveis por conta de um aumento da oferta de carne que a gente teve ao longo do ano. E quem vai trazer mais detalhes para a gente, quem vai quantificar esse movimento de oferta de carne no mercado e a consequência disso para os preços, no final das contas, é o Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado. O pessoal quer saber, né, Iberville? Afinal de contas, ajustamos oferta e demanda? Já temos um preço de equilíbrio aí no mercado acontecendo nesse momento? Ou ainda é cedo para bater o martelo nesse sentido? Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, eu acho que ainda é cedo para a gente cravar que no mercado do Gordo, essa pressão de baixa ficou para trás. A gente tem esse cenário de frigorífico seguindo com os testes. O período de início de mês, ele deve melhorar o escoamento nesses próximos dias. Hoje, o pagamento dos salários em boa parte das situações, o quinto dia útil. Dia dos pais, no próximo final de semana, isso tudo se soma e gera uma expectativa de melhoria do escoamento. Do lado da oferta, ela já esteve maior nesses últimos meses. Em maio, a gente teve um pico de oferta, mas ela tem sido suficiente para que os frigoríficos mantenham testes e tentativas de valores menores. O mercado, na última semana, ele deu uma andada mais de lado e essa semana ainda a gente está com o mercado abrindo, né? Mas ele, vamos dizer, os testes de valores menores, eles continuam ocorrendo. A gente tem que ver como que isso efetivamente vai acontecer nos próximos dias. Muito bem. Bom, o Iberville, vocês conhecem o perfil do Iberville, aquele cara inquieto que está ali sempre medindo as coisas, enfim, comparando as situações. O Iberville foi ver por que, de fato, a gente tem essa pressão mais intensa acontecendo aí na rouba do boi. Isso tem a ver com o aumento na oferta de carne no mercado. É isso, Iberville? Explica melhor para a gente. É, Alexandre, essa fase do ciclo pecuário, na nossa leitura, o problema do preço do boi é a oferta, não necessariamente o escoamento. Porque a gente tem uma exportação que no primeiro semestre caiu, em torno de 5%, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda foi uma queda de 5% em relação ao maior volume já exportado. Então, a gente não está exportando pouca carne. E no mercado doméstico, com essas quedas de preços do varejo que ocorreram nesses últimos meses, ao longo do último ano até, essa quantidade de carne vem sendo escoada em volumes maiores. O que eu quero dizer? Se a gente está produzindo mais carne pelo abate de fêmeas elevado e exportou um pouquinho menos, a gente está falando de mais disponibilidade interna. Então, fica mais carne no mercado doméstico. Essa carne precisa ser escoada por preços um pouco menores. Então, houve desvalorizações na casa de 6% e pouco em 12 meses, se a gente considerar os preços no varejo. E aí, isso acaba gerando uma melhoria do escoamento. Quando a gente considera o escoamento, a carne que ficou no mercado doméstico, numa conta mais direta, considerando produção e exportação, sem entrar nos detalhes de importação e outras exportações de volumes menores, uma conta mais direta, a gente teve um aumento de 14% nessa disponibilidade interna. Então, isso indica que esses preços menores... Isso em que período, Iberville? No primeiro semestre. No primeiro semestre. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado. 14% a mais no volume de carne produzida. Disponível no mercado doméstico. A produção foi na casa de 8,2%, se não me falem aqui. Um pouquinho mais do que 8%. Ah, sobrou mais carne no mercado doméstico. E isso tem motivo. Você estava falando do abate de fêmeas. Exatamente, Alexandre. Quando a gente pega em viés de longo prazo, os abates de machos, eles também oscilam, mas eles oscilam menos do que os abates de fêmeas. São os abates de fêmeas, as oscilações dos abates de fêmeas que geram essas oscilações maiores da quantidade de carne produzida. Produzindo mais carne... Oi? Desculpa, eu ia falar que a gente tem um gráfico que você mandou aqui pra gente. Por favor, por favor, Alexandre, se a gente tiver disponível aí na manga. Está no ar. Então, está bom. Esse gráfico, para quem está acompanhando, o que a gente tem aí? A gente tem essa linha marrom, ela considera a disponibilidade interna de carne, considerando produção e exportação de natura, nos últimos 12 meses. O que que quer dizer? O que que ficou de carne per capita nos últimos 12 meses, tá? Então, se a gente pegar o junho, que foi o último mês disponível nesse gráfico aí, a gente teve uma disponibilidade de 28,5 quilos nos 12 meses anteriores. Então, a gente pode até perceber que ela aumentou um pouco naquele final ali, né? Ela vem aumentando há alguns meses. E essa disponibilidade, inclusive, foi a melhor desde 2020. Em 2020, lá em agosto, em julho de 2020, a gente tinha um volume maior disponível em 12 meses. Voltando para o gráfico. Estamos falando de um aumento do volume de carne disponível no mercado interno. Por quê? Porque a participação de fêmeas nos abates, consequentemente, os abates totais têm aumentado. E esses abates totais, na verdade, a participação de fêmeas nos abates é representada ali pela linha laranja. Então, houve um aumento da participação de fêmeas, isso gera mais produção de carne, gera um preço mais atrativo para o consumidor, e essa carne acaba sendo escoada a preços menores, mas acaba sendo escoada. Não resolve a precificação do boi gordo, porque a gente tem um volume maior de gado sendo vendido. Então, não resolve, mas acaba que ocorre esse escoamento. E aí, a gente pode fazer um segundo passo desse raciocínio. Que quando as fêmeas estão indo mais para o gancho, é porque o preço do bezerro está em queda. Então, a gente trouxe aquele outro gráfico mostrando que quando o preço do bezerro está em queda, a gente tem um aumento do abate de fêmeas, consequentemente, um aumento do consumo de carne. Então, quando está ruim para o criador, está bom para o consumo de carne em linhas gerais, e com um arredondamento aí que essa análise traz. E daí, quando a gente olha a consequência em termos de preço da carne, a gente vê um recuo nos preços. É o que a gente queria? Quando a gente compara com a queda do boi gordo, essa queda é suficiente aí, ou pelo menos é compatível? Parece que não, mas nesse momento você estava me dizendo que o escoamento está ocorrendo, né, Iberville? Isso, Alexandre, porque a precificação do varejo, ela vai sendo feita sentindo a venda, né? Então, o varejo cai o mínimo que ele precisa cair para conseguir escorar aquele fluxo dele. Então, o que isso nos indica? Que o varejo, se precisasse, ele conseguiria repassar um pouco mais, porque a margem dele melhorou em 12 meses. Então, quer dizer que nesses níveis de preços, o escoamento está ocorrendo de maneira satisfatória. É até estranho falar que o escoamento está indo bem, mas o escoamento nos patamares de preços atuais, ele tem ocorrido. E a gente tem uma tabelinha de recuo de preços aqui das carnes, né, Iberville? Isso, isso. A gente tem uma queda aí nos últimos 12 meses, considerando julho a julho, essa aí, né, essa referência ao último IPCA, IPCA 15, a gente teve uma queda de 12% para o peito bovino, e o cupim foi o que menos caiu desses cortes aí, com uma queda de 2,2%. E a tal picanha, hein? A picanha caiu 6,9%, Alexandre. Então, a gente pode assumir que houve, pela disponibilidade, não pelo preço exclusivamente, mas houve um aumento desse consumo de picanha nesses últimos 12 meses, no primeiro semestre, na comparação do primeiro semestre de 2022. Não por política econômica, não por nada relacionado ao governo, mas por um cenário de ciclopecuária. É, você tem maior disponibilidade ali, preço mais pressionado, fica mais atrativo para o consumidor no final das contas, né, Iberville? Isso, isso acaba gerando esse escoamento maior por um efeito que a gente chama até de... Chama não, né? É um efeito nomeado, academicamente, de elasticidade e preço. Do mesmo jeito que a gente tem elasticidade e renda, que quando a renda aumenta, aumenta o meu consumo de determinados itens, incluindo carne, quando o preço desses itens diminui, aumenta o meu consumo também. Tá, agora, mesmo quando a gente pega aí, numa análise, olhando agora, isso tudo que a gente está falando é varejo, Iberville, é o que aconteceu lá no varejo, né? Agora, quando a gente pega o que está acontecendo na indústria, a indústria está no prejuízo por conta dessa pressão nos preços? Alexander, aqui, considerando preços, relação de preços de venda e preços de compra, quando a gente pega a carcaça, né, considerando aqui referência boi casado versus indicador do boi, a gente está com o melhor patamar, pelo menos em 24 meses, que é o gráfico que tem aqui, que eu estou com ele em mãos. Então, no início de agosto, a média, uma carcaça em média paga 106,8% do boi gordo, tá? Isso, esse indicador, historicamente, ele não chega a 100%, sabe? Ele não... aqui está pagando 6% a mais, então está pagando 106% do boi gordo. Historicamente, fica em torno de 98%, 99% do boi gordo. Ou seja, com a carcaça, o frigorífico não chega a pagar o que ele pagou no boi, aí coloca couro, cebo, derivados, miúdos na conta e a conta fecha, e aí o frigorífico tem o seu resultado, né, mas o que eu quero dizer com isso? Que o frigorífico de mercado doméstico, ele tem estímulo para manter os abates no maior nível possível nas condições atuais. Isso, por um lado, aumenta um pouquinho a oferta de gado, por outro lado, mantém o nível de disponibilidade de carne no atacado ainda elevado, embora tenha caído nas últimas semanas. É uma margem positiva na indústria, então. Isso de mercado interno, certo? E para exportação, como é que está essa margem? Quando a gente pega os dados de exportação, aí considerando até julho, tá? A gente teve, a gente faz o quê? Faz a relação entre o preço da carne exportada e divide pela rouba. Então, quantas roubas uma tonelada de carne exportada compra? Então, considerando também São Paulo como referência. E aqui cabe um destaque que quando a gente pega uma rouba em Rondônia, na casa de R$200,00, o frigorífico exporta de lá a um preço não muito diferente do preço médio nacional ou, muitas vezes, até superior à média nacional. Isso varia de destino, etc. Mas em regiões mais afastadas, essa margem é ainda mais interessante, porque o preço de venda quase não muda. Diferente de quando a gente fala de uma carne no mercado doméstico, que em estados ali mais do centro-oeste, a carne acaba sendo mais barata. Então, isso vai se equalizando. Agora, para fora, a conta é um pouco mais homogênea do ponto de vista de preço de venda. Então, voltando à nossa relação de troca aqui, Alexandre, em julho, com uma tonelada de carne bovina exportada, era possível comprar 91 arrobas de boi gordo. E em maio e junho, essa relação estava ali entre 96 e 98. Então, estava melhor, houve uma piora. Só que, fora esses dois meses, maio e junho, a relação agora em julho ainda foi a melhor desde dezembro de 2022. Não dá para reclamar, né, Iberville? É, a gente teve, vamos dizer, essa conta da queda de preço na exportação, ela não ficou principalmente com a indústria. Ela acabou sendo repassada para o preço do boi. Pois é, exatamente. Quem acabou sendo penalizado, no final das contas, é o pecuarista, né? De novo, né? O Iberville, só dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo chat do YouTube aqui, o Rodrigo Araújo. Boa tarde a todos vocês, um exemplo de canal, parabéns. Sou do Noroeste Paraná. Abraço, Rodrigo. E para o Edson Nepel, aqui é do Noroeste, do Estado do Espírito Santo, pessoal. Conectado aqui com a gente também. Enfim, o nosso chat é uma forma de interação aqui que você pode participar. Mas para isso, faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like, enfim. Participa com a gente, interage com a gente. Faça como o Rodrigo e como o Edson. Abraço para vocês, pessoal. Iberville, e daí a gente tinha... Um abraço para a turma. Duas regiões que abriram mercado para a China agora em março, né, Alexandre? Paraná e Espírito Santo. Espírito Santo e Paraná. É, boa. Aí o pessoal, quem sabe aí a China vai dar uma alavancada nos preços lá para eles. Vamos esperar. Aliás, essa é a expectativa, né, Iberville? Para o último trimestre, principalmente para esse resto de ano aí, que a China possa demandar mais, né? É, Alexandre. Aqui, sempre que a gente vai falar dessas expectativas positivas, eu gosto de fazer uma ponderação que o ano é um ano de mais oferta de grado. Então, não estamos esperando o mercado evoluindo demais. Mas, dito isso, a gente tem expectativa de mercado doméstico melhor na segunda metade do ano e exportações também melhores. Então, a gente tem, no cenário internacional, uma sazonalidade muito pronunciada das vendas em geral e também para a China. Aqui na segunda metade do ano, é o foco de compras do país, que até a carne chegar lá, é a preparação para o ano novo chinês que acontece no começo do nosso ano aqui, no nosso calendário. E toda demanda diante de uma oferta elevada é bem-vinda, né, Iberville? Mesmo que não mexa muito com os preços ou não seja aquele exemplo de alta de preços que a gente viu acontecer em anos anteriores, só pelo fato de ajudar a enxugar o mercado, dá mais firmeza para os preços no final das contas, né? Sim, sim. Qualquer escoamento adicional é muito bem-vindo. E eu não diria que o escoamento deve ser pouca coisa na nossa visão. Então, isso por quê? Porque a gente já tem a própria expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fala de um aumento de 5,2% nas exportações de 2023 do Brasil. Então, eles falam desse aumento e é um relatório que saiu agora em julho. Então, não é um relatório que a gente pode dizer que está fora de... está antigo. Ele foi feito já considerando que no primeiro semestre a gente teve uma queda de 5%. Então, se no ano eles projetam que vai ter um aumento de 5%, quer dizer que esse segundo semestre deve ser, na leitura do USDA, consistentemente melhor do que o segundo semestre do ano passado. Quando a gente pega os preços do suíno na China, os preços futuros do suíno, nas últimas semanas eles deram uma melhorada, isso tudo vai... vamos dizer... vão sendo alguns fatores que podem ir nessa direção de um escoamento melhor e de talvez uma recuperação de preços, que tem sido a grande pedra no sapato da exportação esse ano. É isso aí. O Iberville, só para a gente finalizar, enfim, a gente tratou muito das demandas, desse equilíbrio de oferta e demanda e tal, mas e a oferta, Iberville? O que você está vendo aí agora, principalmente para esse segundo semestre? Oferta de animais. A nossa expectativa é de uma oferta maior na comparação anual, é uma oferta de um ano de mais disponibilidade de gado como um todo, mas na nossa leitura ela deve seguir um pouco mais enxuta do que nesses últimos meses, enxuta não, né? Menos forte do que nos últimos meses. Em maio ali a gente teve um pico de disponibilidade de gado e tem sido um pouco mais calma essa oferta, embora mais calma, mas suficiente para pressionar o mercado e para gerar essa situação que a gente tem observado. Eu diria que mais para o final do ano, a gente deve ter uma chegada de gado um pouco maior, só que essa chegada... Por quê? Porque o milho, a partir de maio, ele cedeu bem, então isso melhorou a conta ali do confinamento por um período e aí os preços futuros vieram e chutaram o balde da conta do confinamento novamente. Então essa leitura de até que ponto esse estímulo, esse período de estímulo vai aumentar a oferta lá na frente é um ponto que a gente está acompanhando. Em linhas gerais eu diria que a gente deve ter menos gado confinado como um todo, mas uma oferta geral maior, vinda de outras formas de acabamento ali, de terminação, ou mesmo ainda fêmeas que fiquem para essa segunda metade do ano. E, portanto, reforçando aquele raciocínio, toda demanda a mais é bem-vinda, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda mais naquele último trimestre ali, que a nossa leitura deve ser um volume maior de gado confinado. O último relatório do IMEA, mas foi liberado em maio com a leitura de mercado, basicamente de abril, porque a pesquisa foi feita em abril e liberada em maio. Ele abordava que o pico de oferta de confinamento no estado seria em julho, mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Então o milho, por exemplo, cedeu muito. Então só estou fazendo uma busca nesse dado aí, que também já houve essa expectativa de que o pico seria agora em meados. do ano. Só que de lá para cá o milho já cedeu muito, então eu acredito que isso provavelmente vai ser ajustado nessa próxima pesquisa que sai nas próximas seis semanas ou no próximo mês. Muito bem. Vamos acompanhar de perto todos esses números para ver como montar um quebra-cabeça, para ver como que cada pecinha dessa se encaixa e possivelmente trazendo aí uma perspectiva nova para os preços da rouba. Vamos acompanhar. Enquanto isso, agradeço ao meu amigo Ibervili Neto, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Ibervili, é sempre bom te ouvir, sempre bom ter seus números aqui na memória para a gente poder pensar em estratégia, entender o mercado e, baseado aí nas expectativas de mercado, já fazer a sua estratégia de comercialização. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. É um prazer. Um abraço. Abraço para você. Está aí Ibervili Neto, HN Agro aqui com a gente, concluindo aí um cenário bastante interessante. Veja só a motivação dessa pressão nos preços da rouba. Vem de um aumento de oferta de carne só no primeiro semestre. Houve aí uma elevação de 14% no volume de carne colocada à disposição no mercado interno e isso acabou, obviamente, fazendo com que os frigoríficos ficassem mais tranquilos e evitassem aí colocar mais preço na rouba do boi. Pelo contrário, o que a gente viu foi frigorífico tentando pressionar as cotações da rouba. Nesse contexto de mais oferta de carne sendo colocada no mercado, a gente teve também uma queda nos preços lá no varejo, lá na ponta para o consumidor, que não foi suficiente, enfim, não acompanhou a queda da rouba do boi, por exemplo, mas já foi o suficiente para estimular, segundo o Iberville e Neto, o escoamento e fazer com que o mercado conseguisse aí ter um fluxo de negócios interessante para o varejo nesse momento. Uma queda aí média, né, de 6,2% nos preços. O Iberville mostrou algumas carnes, alguns cortes ali para a gente, alguns cortes chegaram até ter essa queda aí de 12%, outros um pouco menos de 2%, como é o caso do Cupim, mas, enfim, na média geral, uma queda aí de 6,2% nos preços da carne no varejo, o que não estimulou o consumo, mas está sendo o suficiente aí para garantir que a carne escoada, ela seja transferida ali para o consumidor final. Vamos ver os preços lá na B3, vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, como está começando a semana lá na B3. Agosto está subindo 0,69%, R$232,00. O setembro, R$231,45, alta de 0,63%. Outubro também subindo 0,52% a R$232,40. Novembro sem negociação, pelo menos por enquanto. O indicador CPI da última sexta-feira fechou a R$240,20, com alta de 3,36%. São os números do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no canal. Obrigado.